Um, dois, três, e... Fala, pessoal! Beleza? Oi, mamotinhas lindas! Nós estamos aqui hoje trazendo mais um vídeo pra vocês, galera, e dessa vez nós estamos num jogo que vai testar o nível da nossa dislexia, tá? O quão a gente consegue desenhar um símbolo da forma que ele aparece pra gente. Isso parece fácil, tudo parece fácil, mas... Vocês sabem como desenvolvedores de jogo sabem pegar uma ideia fácil. Eles pegam aquela ideia fácil do universo e faz ser uma coisa em que você tem pesadelos à noite, por não conseguir fazer aquilo e que parece tão fácil. Pelo menos comigo acontece isso. Nós estamos aqui, então, galera, no Magic Touch Wizard for Hire, também conhecido como Toque Mágico Mago para aluguel. Ele é um mago de aluguel, cara. Tá bom. Que sensacional, muito bom. Vamos contratá-lo para fazer serviço. Mãozinha. A premissa do jogo é vão aparecer alguns símbolos aqui e a gente tem que desenhar esse símbolo do mesmo jeito que aparece ali pra estourar o balãozinho dos inimiga. Dos inimiga? Dos inimiga. E pra ganhar moeda, tá? Porque no Brasil, tudo a gente ganha moeda. Deixa eu repartir que tudo nessa vida é moeda. É o dinheiro. É o dinheiro. Você faz o quê? Você é um mago por contrato, ele quer ganhar dinheiro, né? Ele não quer vir aqui pra fazer as coisas de graça. De graça, eu já... Nossa, ele ganhou ali. É o boss. É o boss. E qual que é o problema, galera? Se a gente não conseguir destruir esses símbolos aqui que aparecem e que tem alguns que são bem mais complicados... Nossa, velho. Que absurdo. Os bichos chegam no chão e nós perdem. Vai. Nossa, começou a complicar. Nossa, tem dois. Começou a complicar muito. Nossa, o que que é isso? 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 Nossa, combo. Mamou, combo. Mamou tá aprendendo comigo. Não. Ah, não. Ele que esbagou. Consegui quantos? Agora, quantos pontos? 43. 43 pontos. Agora é minha vez? É dedicada? Quero ver se eu vou ter. Já dei aquela esquentada no dedo, né? Como sempre, vocês sabem, galera, que o Lucas sempre joga antes só pra me humilhar publicamente. Não. Para. Um segundo. É um jogo gratuito disponível para qualquer plataforma Android e iOS. assim, então você pode baixar e jogar na sua casa. É minha vez. Vai lá, mamou. Sou lenta. Já fui, sabia. Quero ver tudo. Estou torcendo pra mamou. Ele vai ser dessa vez, não, mamou. Vai lá, maguinha. Só uma guinha. Só na... Até quando você vai. Só no remono. Você se preocupa em jogar. Na malemolência. Na malemolência. Na malemolência. Senhora joga, vai. Não, mas tá fácil o seu. Você já chegou no 17 e nem apareceu os difíceis ainda. Nossa, é difícil. Não, 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 não. Não, não, não. Meu Deus. É uma ferradurazinha. É 20, é isso que eu vi ali. É 20. Vou te ensinar como ser um mago. Vai me ensinar como ser um mago da malemolência. Como ser um mago do balãozinho, velho. Como estourar os balãozinhos das inimigas. Inimiga acha que vai vir entrar no meu castelo um balãozinho, velho? Eles caem no chão e eles estupfetam ali, ó. Vou dar uma reparada, mas estoura tudo os bichos. Ai, mas pra mim tá mais difícil. Que tá mais difícil o quê? Uh, uh. Ai, se diga, né, Nick? Lá não era assim, amor? Foi ridículo, né? Foi ridículo, meu sim. Como que jogo com a CS, hein? Ai, expliquei, então. Que bosta é essa. Expliquei. Bem, eu adiventei, não. Não. Nossa. Não. Não. Nossa. Ah, velho. Começou. Já era uma. Uh. Uh. In our face. In our face. In our face. Nossa, que incrível. In our face. Ah, não vai dar, não, não. Fiz 43 de novo. Fiz 43 de novo. Qual é a chance? Se eu tivesse estourado mais um balãozinho, eu tinha batido um recorde. Nossa, Momo. É que eu bato só recorde agora, aprendi como que joga. Vou falar, Momo. Não. Ô, dislexia. É a dislexia. Fazendo o contrário. Tô vendo coisas. Fazendo o contrário. Aí, olha. Nossa, que ridículo. Mas é que... Momo, acabamos de descobrir. Você é muito dislexa. Queria falar a nada pra você. Faz... Não, é quem inverte as coisas. Quem faz as coisas ao contrário. Eu não sei fazer aquela coisa ali, velho. Ferrou. Fiz como? Como? Como isso? Não. Não sei. Não sei fazer aquilo. Por favor, por favor. Melhorei o meu amor também. A hora que a senhora for editar, a senhora, por favor, dá um close nesse último símbolo que a senhora desenhou ali. Você fez uma xinforínfola. Não tinha nada a ver com nada a sua xinforínfola. Desculpa. Deixa eu ir fazendo um ar aqui. Assim. Eu quero jogar agora, galera, o outro modo de jogo pra ver, que é o time attack, tá? O time attack é o ataque contra o tempo e quando as inimigas batem no chão, você não morre, mas você perde um pouco de tempo e de ponto. E ele já começa uma raia de core, velho. Né? Começa com dois já. Dois? Onde você tá vendo dois? Tô vendo cinquenta aqui, mano. Não, dois balão. Ah, mano. 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 Eu vou que você é combo. Mano. Mano. É. Se você fizer... Nossa, olha o que ele contou ali, hein? Vai! Ah! Mamã, tá difícil. Eu não consigo. Eu não vou mais conseguir. Você consegue. Você consegue. Meu Deus. Meu Deus. Você consegue Moisés. Moisés. Não consegue, né? Nossa. Nossa. Mas fala aí. Sou bom disso aqui, hein? Nossa, velho. Eu descobri que eu não sou nada dislexo. Sou. Eu não sei falar a palavra. Acho que isso prova que eu sou disléxico, né? Dislexo. Eu entorto tudo. Moô, eu sou bom. Eu achei um jogo que eu sou bom. Vem. 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 O que é aquilo ali? O que é? O WWW. Eu fiz o WWW. Explodiu. Eu tenho que fazer de novo. Explodiu. Nossa, mas passou todo mundo aqui também. Ah. 60 pontos. Fiz 60 pontos. Foi interessante. Minha vez. Vai lá, por favor. É, é, 60... Ah, é a dislexia. A dislexia vai dar certo. A dislexia. Você faz os meus contrários. Descobrimos que o Moô é disléxica, gente. Vai, Moô. É que... É que... Já passou. Passou o universo ali já. É. Se isso fosse uma evasão do seu castelo, você já não tinha mais castelo pra defender. Eu acho que é 60 segundos que você tem que defender e quanto menos você deixar passar, mais pontos você faz, não é? Acho que é. E eu provavelmente fiz muito mais pontos que você, pra você deixar passar o universo já, né? Vai, boa, Moô. Você tá pegando jeito. Vai que você tá pegando jeito. Essa foi bonita. Eu tô fazendo... Eu não tô vendo mais. Vai, Gi. Agora foi aquele argola. Isso. Agora é a aranhinha. Aranhinha. É um símbolo esquisito. Aquele símbolo esquisito. Isso. Vai. Boa. Boa. E foi um minuto. E foi... Foi um minuto. E. 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 Por que o seu continuo ainda? Porque eu sou boa. Não. Como assim? Acabou. Por que 63? Mas como? Eu passei você em ponto? Não. Em três. Eu fiz 60. Mas como? Isso é um absurdo. Você foi muito ruim. Você deixou passar tudo. Essa é a sua aranha. Eu destruí a voz. A voz é que manda. Eu não quero mais jogar esse modo. Insane. Só para finalizar então. Modo Zenão. Vamos no modo Insane. Porque aqui é das marmotas. Um beijo. Não. Espera aí. Espera aí. Nossa. Você morreu. Parabéns. Você fez zero pontos. Eu vou jogar de novo. Não. Vai jogar não. Mas eu não sabia. Vai. Como eu não sabia? Não. Modo Insane é o meu. Os bichos ficam muito mais rápido. Nossa. Tem um... Ah, ximporinho foi lá. Nossa. Nossa. Não. Não. Errou. Acabou. 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 Sete pontos no Insane. Foi muito ruim. Vai, mamô. 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 Mamô é só dislexia. Vai, mamô. Faz o E aí. Não. Conte-me mais sobre os meus sete pontos. Dois, sete. Vai lá. Vai de novo. De novo. Você fez dois, né? Fui duas, é. Tudo bem. Primeiro eu fiz zero. Ninguém liga pra quanto eu fiz na primeira. Ah, não valeu. Que foi totalmente diferente. Ah, velho. Eu não consegui fazer essa maldita dessa coisica aí. Cinco pontos. Isso é um mimimi, mamô? É muito difícil. É bem difícil. Galera, mas esse foi o Magic Touch. Um maguinho para contrato. Se vocês gostaram, deixa aquele like que vocês acham. Contrata nós aí. Um grande abraço. É, nós é bom. Nós temos dedinho bom até da magia. Só que não. Então, galera. Se vocês gostaram, deixe aquele like aí embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Falou-se. E fui. Tchau, galera. Não esquece aí do seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau.